Sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Promoções. Olha a gente aí, meu nome é Washington, com mais uma promoção e concurso, assemelhada a sorteio. Olha, quem nunca sonhou ver isso que vocês estão vendo na tela, está num ginásio assistindo um basquete americano, a energia da torcida, a energia dos jogadores e um jogaço, uma experiência única. Eu que adoro experiência, olha só que promoção que é essa, da Bugizer. Olha, vamos assistir um pouquinho aí, sentir essa vibração dessa galera aí, aí partimos para a promoção, eu vou explicar. Quero que vocês entrem com tudo nessa promoção, porque essa é a energia que tem que ser pega aí. E é bastante prêmios, não bastante não, vamos dizer assim, alguns prêmios, mas vale a pena, vale a pena entender essa promoção. É diferente, vocês vão gostar, fica aí comigo, vamos ver aí a vinheta e vamos continuar assistindo um pouquinho dessa energia desses jogadores e dessa torcida para a gente entender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha aí galera, Budweiser e NBA criam competição de arremesso por aplicativo, cara, por aplicativo. Budweiser e NBA desafia os fãs a mostrar suas habilidades, marcando o maior número de cestas e três pontos possíveis. Meu, olha só. A patrocinadora da NBA, a Budweiser, lançou a Budweiser e NBA, jogo de aplicativo para os fãs. Ó, pra vocês entenderem, ao todo serão realizados três sorteios, incluindo 20 kits, 20 kits, Bud, NBA com jaqueta, luminoso, copo, bola ou jersey. Além de uma viagem com acompanhante e um par de ingressos para ser um jogo das finais na próxima temporada. Nesse caso, a viagem para os Estados Unidos e Canadá está condicionada à liberação de entrada nos países e ao retorno do público às arenas, respeitando todas as regras e protocolos de segurança, hein? Meu, olha aí, ó. Bud versus NBA, dedo na tela, bola no sexto e prêmio na mão, hein? Demais, demais. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Budweiser, vocês vão entrar, ele vai pedir, você tem mais dezoito anos, sim. Regulamento, ganhadores não saiu, ó, não temos ganhador, aguardo os ganhadores, vou voltar. Regulamento. Começou dia 9 do 10, termina 20, 18 do 12, ok? São três apurações, olha só, do dia 9 do 10 a 30 do 10, 10 kits. Meu, 10 kits, ó, contendo uma jaqueta, quatro copos de vidro, um luminoso e uma bola. Meu, que souvenirs, hein? Ó, aí depois a próxima promoção, o sorteio, 9 do 10 a 20, 27 do 11. Meu, não dá pra perder, ó. Olha só aqui, a pacote de turismo, hein? No valor de 52 mil reais. Forma de apuração. Serão gerados mil elementos soteáveis de 0 a 99. Eu não vou entrar aí, porque isso é muito complexo. Aí, se é um vídeo só falando disso, e vocês vão... Já é chato a gente ficar vendo regulamento. Já imagina ficar vendo outras coisas. Olha, eu vou agora entrar no aplicativo da Bud Versa NBA, tá? Abaixar o aplicativo e mostrar um pouquinho do jogo pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. Meu, é uma oportunidade única, cara. Vamos... Ah, importante. Você tem que passar por fases. Cada fase que você passar é um cupom. São 29 fases. E você vai estar limitada a 39 números. Você pode conseguir. Porque se você convidar 10 pessoas, 10 pessoas convidadas, 10 números. É o máximo que você consegue. Então, você consegue 39 cupons. Importante. Galera, o meu tá aqui embaixo. Importante que o meu código tá aqui embaixo. Se vocês quiserem usar, me dar uma ajuda, eu agradeço. E os outros, o pessoal do canal, as pessoas que participam aí, deixa o código aí, compartilhe. Porque tem pessoas que podem pegar e fazer e gerar pra vocês, entendeu? O número. Um cupom. Acho que aqui é uma comunidade. Um ajudando o outro, entendeu? Quem ganha... É importante que... Eu gostaria. Adoraria se alguém ganhasse daqui do canal. Tá? Vamos ver o joguinho lá, pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona, tá? Vocês vão entrar na tele, ó. Quer convidar um amigo. Vai estar assim no celular, ó. Jogar perfil. Depois você fez todo o teu cadastro. Vai aparecer Buda Heiser. Sextou. Ele vai pensar. Você vai escolher um time. O primeiro desafio é 120 pontos. Embaixo da direita, vocês olharem, tem 120. E o meu é 0,0. Você vai ter que pôr o dedo e puxar e jogar a bolinha. Mas o toque que eu vou dar pra vocês. É meio cansativo. Eu não vou pôr esse vídeo todo, porque é muito cansativo. Mas não são umas fases. Eu consegui chegar, acho que a décima segunda. Tá vendo que eu tô jogando, ó? Você tem que acertar lá no sexto. Mas não acertei nenhuma. Mas calma aí, que daqui a pouco eu vou acertar. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Uma atrás da outra. Você acertando uma atrás da outra, se transforma em combo. Um combo, dois combos, três combos, quatro combos, cinco combos. Aí vem a bolinha. O fogaréu. Não consegui, entendeu? Aí, ó. Outro combo, outro combo. O combo, eles dão pontuação, você acertando, você não perdendo, entendeu? No final, consegui, 124 pontos. Então, é assim. Aí você passa de nível. Você vai pra outro nível. O nível perde o próximo objetivo. 240 pontos. Será que eu vou conseguir? É difícil. Ó. Aí a cesta começa a se mancher. Ela vai pra um lado. Na outra fase, ela vai pra cima e pra baixo. E é assim. É um joguinho. Você tem que ter um pouco de paciência. E praticando. Você vai ir melhorando. Eu já tô com dois dias com ele, né? Agora não sei quando vai esse vídeo. Eu não conseguia passar da quarta fase. Aí eu comecei a passar. Aí eu consegui chegar da ideia de ser uma segunda. Hoje que eu tô gravando, né? Seria o segundo dia desse jogo. Que eu fiz um teste, né? Que a gente faz teste pra entender. Olha lá. 200 embaixo do lado esquerdo. Vocês vão vendo que vai aumentando, entendeu? Importante é o combo. Um combo atrás do outro que você vai conseguir. E se você conseguir acertar todos, Vocês vão ver daqui a pouco aí. Quero mostrar. Depois eu vou... Ó. Passei pra outro nível. Automaticamente você ganha o cupom. Entendeu? Agora vamos lá. Nesse aqui. Vamos ver se esse aqui eu dei sorte nesse. É que eu não tô lembrado do jogo. Eu só gravei no celular pra passar pra vocês. É legal. É assim. O pessoal joga outras coisas. Vale a pena. Entendeu? Vale a pena. O seu sucesso vai ter um combo atrás do outro. Várias vezes, ó. A bola se transforma em um fogo. E você não perdendo, ó. Olha o que vai acontecer. Você vai ganhar um ponto extra. Aí você rapidinho com o dedo tem que ficar puxando assim, ó. Pra fazer o ponto. Tá vendo? A 15 segundos. 14, 13, 12. Aí é mais ou menos isso, né? Aí sai. Aí você ganha... Ponto. Olha lá embaixo. 2.080. Então a pegada é essa. Você tentar acertar no início todos. Fazer esse combo especial, vamos dizer assim, né? Em todas as fases. A chance é muito grande. Entendeu? E aí você vai passando de nível. Ó. Objetivo 760. E assim por diante. É assim por diante. Você vai gerando o número do cupom da sorte. E é aquilo, cara. É um joguinho pra brincar, pra se distrair no ônibus, no trem. Ou você estiver parado no lugar. E vai praticando. Você vai ganhando o número da sorte. Você pode conseguir até 29 só aí jogando. E mais 10 de convite. Não custa tentar. É uma chance. É aquilo que eu falo. Se não participar, nem que seja apenas com um cupom, com um número. Você já tem chance. Mas, ó, cara. Eu tô jogando. Já tenho 12 números. E espera aí. Se o pessoal quiser aí colocar meu código, eu agradeço. E também coloque o código do pessoal aí que colocar aí embaixo, tá bom? No compartilhamento. Ó. Um abraço. Boa sorte a todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.